Olá, maçons, não-maçons, simpatizantes de todos aqueles que gostam desse maravilhoso tema chamado maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, editor do site Esquadro Compasso e deste canal também. Bom, hoje eu trouxe um assunto aqui que vai fugir um pouco da minha temática mais racional, e é um exercício de reflexão, é um exercício de a gente voltar lá atrás, lá no passado remoto, lá na antiguidade, e a gente nos imaginarmos a situação, nos colocarmos na pele dos primeiros maçons, não a maçonaria como a gente conhece hoje, mas aqueles maçons, aqueles pedreiros, arquitetos, os engenheiros que construíram as pirâmides, que construíram as pirâmides maias, aztecas, que construíram a cidade dos incas, os sumerianos, todas aquelas civilizações que tiveram destaque na antiguidade, quer pelo seu grau de desenvolvimento. Por quê? Porque esses dias atrás eu estava até me lembrando, na época que eu li um livro chamado, e muitos já devem ter ouvido falar, pelo menos, e também ter lido, eram os deuses astronautas, do Erich von Daniken. E me passou um insight, assim, de tempo, por que não eram os antigos maçons astronautas? Porque, imaginem vocês, como que essas civilizações, algumas, em determinadas regiões do mundo, não localizadas apenas numa região, não localizadas apenas ali na região do Oriente Médio, mas também aqui na América do Sul, na Índia, na China, em vários pontos do globo terrestre, na África, se desenvolveram tanto em relação às outras civilizações. Porque, enquanto há civilizações que até hoje vivem em estágios altamente subdesenvolvidos de desenvolvimento, como algumas tribos da Amazônia, como alguns povos ali da região da Austrália, da região da Nova Zelândia, de várias regiões do globo, há também aquelas populações, aqueles povos que, mesmo para a época, tiveram um grau de desenvolvimento muito grande. Vamos imaginar aqui os maias, os maias, os aztecas, os incas, que construíram cidades fantásticas, no meio da floresta, longe de pedreiras, que fizeram pirâmides, cada uma à sua maneira, de uma maneira muito peculiar, muito avançada, mesmo para os nossos padrões atuais. Então, o que acontece? Voltamos agora, vamos lá para a África. Os egípcios, a civilização Kush, a igreja de Ladibela, que são construções milenares, e até hoje estão de pé, e ninguém sabe quais foram as técnicas construtivas que eles usaram, como é que eles planejaram isso. Se você pegar as pirâmides de Keops, Kefren e Miquirinos, a gente pode ver o grau de desenvolvimento daquela construção. Mesmo alguns templos, ao longo do Rio Nilo, são verdadeiras maravilhas arquitetônicas, são verdadeiras maravilhas daquela antiguidade. A gente vai para a região da Suméria, para o Ganjas, para a Birmania, regiões onde templos maravilhosos foram erigidos, e erguidos com tecnologia rudimentar. Até então, a gente acha, porque essa que é a questão. Será que nós, enquanto humanos, nós, enquanto seres antigos, teríamos material, teríamos ferramentas para idealizar essas cidades através de questões astrológicas, através de análise de terreno, porque todos nós sabemos que, mesmo hoje, para a gente construir um prédio com toda a tecnologia, existe uma série de fatores que têm que ser levados em conta. Por exemplo, o terreno, você não vai construir um prédio numa região de pântano. Você vai ter que reforçar muito bem a região. A mesma coisa em regiões de praia. Agora, imagina naquela época, onde eles não tinham computadores, onde eles não tinham grandes guindastas, que nem nós temos hoje, onde eles não tinham aqueles tatuzões para escavar túneis. A gente pressupõe que foi tudo na mão, que foi tudo esculpido na mão ali. Mas será? Será que foi isso mesmo? De onde esses antigos arquitetos, esses antigos maçons, obtiveram esse conhecimento, essas técnicas tão avançadas para a época, para começar a iniciar a arte da construção? Essa é uma interrogação que eu faço. e principalmente para fazendo o livro, que eu já apontuei para vocês, não querendo fazer propaganda, mas eu acho que é um dos grandes best-sellers dessa área do conhecimento humano. Então, se a gente vai e viaja para regiões, por exemplo, ali da América Central, onde cidades maravilhosas foram erguidas, e depois abandonadas, donadas, sem motivação, o que levou essas civilizações a se destacarem em relação às outras? Por exemplo, a gente pega algumas tribos indígenas aqui do Brasil. Elas não eram nem pouco desenvolvidas, mas também não eram muito. Elas viviam em algum período entre o Neolítico, talhavam na pedra, muito rudimentar, muitas até desconheciam a fundição, o que já não acontecia com os maias, com os aztecas, com os incas, que tinham, além de técnicas avançadas, conhecimento astrológico, conhecimento da fundição de metais, que não é algo simples. Tentem fazer em casa fundir metal hoje em dia. São poucos as pessoas que dominam. Um ferreiro hoje em dia é valorizado por quê? Porque ele conhece a técnica, tem o metal correto, tem que fazer a liga, tem que conhecer certos procedimentos que poucos de nós hoje ainda conhecemos. A mesma coisa com as cidades lá da... Onde é que é a cidade do México? A cidade do México, na realidade, era um grande lago, um grande banhado. Eles aterraram, construíram a sua cidade e ali se desenvolveu um núcleo de povoação muito avançado para a época. Eles tinham técnicas comerciais, eles dominavam a escrita, os idiomas mesmo que eram rudimentares, mas dominavam os egípcios, por exemplo, com seus papiros, com seus hieroglifos e o autorrelevo. Então, além de superiores, eles tinham conhecimentos que até hoje geram dúvidas de como que foram feitos, de como que foram empilhadas essas pedras, de como que foram planejadas essa construção. Então, são coisas que a gente tem que, às vezes, parar e começar a pensar será que são tecnologias que se perderam com o tempo? Será que de onde surgiram essas tecnologias? De onde elas vieram? De onde elas se originaram? Quem ensinou essas pessoas a construir de tal maneira? Mesmo que vamos levar em consideração as técnicas primitivas de ferramentas. Trabalhar com madeira, com ferro, esculpir na pedra. Mas eles tinham que saber que tipo de pedra era passivo de esculpir, que tipo de pedra ia dar sustentabilidade. Imagina se você for pegar um material mais poroso, um material não tão consistente para construir pirâmide. Você tem que saber as pedras da fundação. Então, são fatores. E é onde estavam essas pedras? Como é que eles faziam para deslocar blocos enormes que até hoje geram dúvidas e estudos de anos que a ciência mal consegue, às vezes, esclarecer. São suposições, que são técnicas que estão apenas na teoria, que ninguém ainda conseguiu provar 100% e que foram os equipamentos regimentares. Porque hoje, como eu falei para vocês, com guindastes, com aqueles tatuzões, a gente demora anos para fazer uma obra, mesmo um asfalto, uma coisa mais simples, que precisa de pavimentação, demora um certo tempo, tem toda uma tecnologia que eles fazem. Quem que ensinou isso para os humanos? O uso do betume, esse tipo de coisa. Então, são dúvidas que ficam no ar, que ficam, que pairam e que talvez se perderam nas brumas do tempo. De onde que esses antigos maçons, eu vou chamar antigos maçons, apesar que a gente não pode confundir esses antigos construtores com os construtores medievais, com os construtores da Idade Média, que foram os que deram origem à maçonaria especulativa, os maçons que a gente chama de operativos. Eu vou chamar esses de proto-maçons, aqueles que transmitiam oralmente esse conhecimento. Mas, de onde que eles tomaram como base? De onde que eles imaginaram? Será que eram tão iluminados assim que conseguiram, do nada, começar a construir pirâmides? Ou alguma outra civilização mais avançada, como, por exemplo, Atlântida, ou seres que vieram de outras galáxias, foram aqui para a Terra e transmitiram esse conhecimento, instruindo certas pessoas, ou até mesmo ficando aqui para uma povoação, trabalhando com engenharia genética, trabalhando com coisas que se perderam, ou que talvez eles não tivessem interesse e que fosse divulgada para as outras civilizações, para os outros povos, com medo de que o tempo de desenvolvimento da Terra fosse encurtado. Porque, como populações mais avançadas, eles deveriam imaginar que a Terra passaria por um momento evolutivo e que essa evolução é gradual e gradativa, que ela vai, ao longo dos séculos, melhorando até que a Terra atinhe o objetivo que, por exemplo, que nem hoje, ou que ainda vai atingir. Mas, hoje, nós temos condições de ir para a Lua, temos condições de construir estações espaciais. Mas, será que naquela época já não haviam estações espaciais? Será que não haviam populações e visitantes além das galáxias que vinham para cá, instruíam e eram vistos como as deusas? Que, assim como tinham, deveriam ter os comandantes, deveriam ter os chefes, mas tinham lá os construtores que construíam, talvez, referências de pouso, referências de localização para que, quando eles viessem em outras viagens, tivessem os pontos certos para eles chegarem? Então, essas são dúvidas que, até hoje, nós nos questionamos e nós temos que refletir. Esse é um exercício de reflexão, porque, se você parar para pensar, é algo muito complicado, é algo que vai além da nossa imaginação, mesmo hoje, com essa tecnologia, com essa velocidade das coisas, há certas coisas que são ainda complicadas de se realizar. Imagina, então, aquela época sem computador. Como é que eles faziam cálculos estruturais? Como é que eles faziam cálculos de longitude, latitude, para saber em qual local exato tinha que ser localizada aquela construção? Porque todas as construções, se você... Elas têm aquela localização e justamente por quê? Por haver um vínculo astrológico e um vínculo planetário com outras galáxias. Então, elas são referenciais astrológicos. Tanto nas culturas maias, como nos aztecas, como nos sumérios, os egípcios, e depois até os próprios hebreus usaram muitas dessas tecnologias, esse conhecimento astrológico para a navegação, para a construção, para erguer templos aos deuses que talvez fossem deuses astronautas, maçons, astronautas, povos que estavam além da nossa civilização, que estavam em outro nível evolutivo e que tem condições talvez até hoje, talvez até já tenham desaparecido, de vir aqui e instruir essas mentes, passar esse conhecimento, mesmo que seja em pequenas doses para nós. porque, vamos colocar aqui o próprio Einstein, de onde que uma pessoa como o Einstein imaginou certas teorias, de onde que ele buscou certas teorias. Então, se a gente voltar nessa ideia, nesse conceito lá para trás, a gente vai ver que tem certas coisas que eram meramente impossíveis fazer com o conhecimento, com as ferramentas que se tinha na época. que ensinou os egípcios a conseguir grandes embarcações, como é que eles sabiam ações de navegabilidade, e até reza a lenda que muitos povos ali daquela região, como os finícios, os cartagineses, tiveram aqui em regiões do Brasil, em regiões da Amazônia, criando colônias. Será que é fato? Será que é mito? Será que é verdade? Será que aconteceu? Isso, até hoje, ninguém pode explicar. Como é que civilizações em pontos tão diferentes do globo terrestre se desenvolveram em detrimento de outras? Vamos pegar o caso dos Incas aqui no Peru, Machu Picchu, Cusco, essas regiões se desenvolveram, construíram em cima de montanhas com uma tecnologia que até hoje está lá e ninguém sabe como é que foi feito. Eles tinham técnicas avançadas, como é que eles levaram aquelas pedras para aquelas regiões íngremes da serra. E outros povos, como os guaranis aqui, como a região do Xingu, ainda viviam em tabas com uma estrutura rudimentar, tinha uma agricultura precarizada, entende? Viviam, na verdade, mais da caça do que da agricultura. Então, são essas questões que a gente às vezes se pergunta e gera mais um monte de dúvidas, um monte de perguntas a serem respondidas. E é uma reflexão que eu queria fazer para vocês. O que vocês acham? Eram os antigos maçons astronautas? Me respondam nos comentários, deixem sua opinião e se gostou desse vídeo, um tríplice fraternal abraço do mestre Rosaldo. Fui.